Música 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 Coração, coração, coração Abre! Coração, coração Mais um tempo, mais um tempo Não há um tempo, mais um tempo Fui, viva, viva, viva Aure, aure, aure E aí o que é? o que é que é? o que é? Uau! Falei! Tem, não tá o ponto de eu jogar! Tô! Tem, não tá? Tô! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é isso? E aí A gente vai em um 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Agora eu vou para o Angel. Eu vou para oception do jogo. Eu vou para o sol. Eu vou para open. Eu vou para o Chiado. Eu vou para o som do jogo. Eu vou para o replay. Eu vou para o final. Vamos lá. Vai. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peque! 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 Muito bem! Ae! Armada! ianta. Fecheça. Fecheça! Fecheça! Ae! Luta! Torque! Tule! Torque! Tule! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL